Isso foi sensacional! Hehehe, isso aí, adorei! Céss! Céss! Olha isso! Eu finalmente capturei um humano! Ei, tira a gente daqui! Eu não tô gostando! Viu? Humanos! Ah, eles não me parecem humanos. Pode soltar eles. Ah, bem, nós estamos aqui para sermos educados, mas... Calado! Claro que eles são humanos, Céss! A minha intuição nunca me engana! Hehehe, eles não são humanos. Ela é. Hã? Droga! Já que vocês não são humanos, eu terei que libertar vocês! Ah, controle errado! Você apertando esses botões aí tá osso, viu? Hehehehe! Isso é tudo, pessoal! Espera! Ah! Como que eu encorri? Hum... Pensando bem... Hum... Pensando bem... Hum... Eu quero ficar assim pra sempre! Eu não sabia que tínhamos miniaturas nossas! Olha essa pequena Tica! Ela é tão fofa! Quero ouvir como é a sua voz! Espera! Eu sou a verdadeira chica, seu idiota! Ops! Espero que a Tica não fique muito brava, porque eu quebrei sem querer a sua miniatura! Ops! Ops! Como você pode quebrar a minha miniatura? Ops! 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 E eu nem sou a cadeirante! Yeh! Um, ah, eh, i, e, um, ah! Hahahaha! Como vocês vão fazer pedido agora, otários? Yeh! Um, ah, eh, um, ah, ah! Ele é um monstro Ei, quanto tempo a gente não se vê, meus parça Mas que pa... Eu só vim aqui pra avisar vocês, robôs Que eu sou um cara mudado Aqui, um cookie de redenção Um homem roxo Bon apetite, parceiros Eca, não são cookies de chocolate São de passas Droga, esse cão está midão nos nervos Eu me sinto estranha Estou me sentindo um pouco amarelado TREGENDE Nós estamos posicionando pelo quebrado Quando caímos em uma poça Eles acordam de um choque quando eu acordei Tentando o carro de um copo e triformento a galinha Uau Isso parece ser muito Surreal Eu acabei de achar um baita tesouro Estamos ricos, marujos Nossa O que nós vamos fazer com todo esse ouro? Estamos ricos A casa caiu Ah, não vi Abra o céu, eu juro Vocês gastaram milhões de reais do banco comunitário E isso só pode ser algo mal entendido Ah, eu quero meu navio Ah, não vem chorar pra mim, Foxy Fala pessoal Hoje farei o desafio de passar 24 horas dentro da lixeira Minha câmera vai gravar tudo E vocês me acompanharão aqui no Sea Animation Vamos lá Espera, é o som do caminhão de lixo Ok, está subindo Espera Ei, eu estou bem Morri, mas passo bem Mesmo jogado no lixo A não ser pelo compactador de lixo Que foi ativado e Eu acho que vou precisar de ajuda Estou ficando imobilizado e Me ajuda Cuidado Como tem toxinas letais Não ingere Isso é bom demais da conta Acho que o conteúdo tem que vir o perfeito para as minhas pizzas Ah, algum de vocês viu o Bonnie hoje? Acho que ele ainda não acordou Que isso? Nós temos que encontrá-lo Não conseguimos achá-lo Ah, Foxy Oi, Foxy O quê? O quê? Vamos lá Vamos lá Agora é só eu usar o X A A B B B Cima Oito chutes na máquina Frente Trás Trás Direita Cima Esquerda Bola Esquerda Trás Direita Direita BB Há que afinal 1987 No lado da máquina Frente Olá, meu amigo Meu nome é Fred Fesber Sucesso Outro chefão de vontade Eu nunca mais vou poder mostrar meu rosto no palco depois disso Será que não podemos resolver? Esse é o problema Eu já tentei, tentei Mas nunca consigo achar o jeito de me livrar disso Por isso eu comecei a usar a minha cartola Eu serei visto como uma aberração pelo resto da minha vida Espera um pouco Isso é um desenho, certo? Talvez seja só fazer... Espera, Foxy O que quis dizer sobre isso ser um desenho? Agradecemos por terem assistido ao vídeo Essa é uma dublagem de fãs para fãs Sem intenção de quebra dos direitos autorais Não deixe de passar no canal original da animação para prestigiá-lo E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Agradeço ao thelp